Bom dia, turminha! Mais um Revisando e nós vamos falar de mais uma classe de palavras. Dentre as dez, agora nós vamos falar do pronome. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. O substantivo é chamado de nome, definindo-lhes os limites de significação. Então, é aí que vai definir o substantivo. Existem vários tipos de pronomes, os pessoais, os possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. E além dessa classificação principal, os pronomes também podem ser classificados em adjetivos e substantivos que vocês podem ver em outro momento. Vamos para as classificações? Então, o primeiro que nós temos aí são os pronomes pessoais, que subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto, que é o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes pessoais oblíquos, que é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, o a, o, o lhe, conosco, consigo. E também os pronomes pessoais de tratamento, que é o você, senhor, senhora, vossa excelência, entre outros. Os pronomes possessivos indicam uma relação de posse, algo que pertence a uma das pessoas do discurso. E são eles, o meu, que se refere à pessoa do discurso eu, né? Minha também, que se refere à pessoa do discurso eu, meus, minhas, no plural, teu, tua, no singular, teus, tuas, no plural, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, entre outros. E aí indicam o quê? Posse para os pronomes pessoais. Cada pessoa do discurso terá o seu pronome possessivo. O mesmo acontece aqui com os pronomes demonstrativos, que indicam posicionamento, o lugar de um ser em relação a uma das três pessoas gramaticais, que são as pessoas do discurso. Que são eles, o este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, aquele, aquelas, palavras que podem atuar como pronomes demonstrativos também. O, o a, os e as. Então nós vimos ali que eles são pronomes pessoais oblíquos, mas podem atuar também como demonstrativo. O mesmo, a mesma, próprio, tal, semelhante, todos esses podem, às vezes, aparecer como pronomes demonstrativos. Temos também pronomes interrogativos, que são utilizados para interrogar, isto é, para formular perguntas, de modo direto ou indireto. Que, quem, qual, pais, quanto, quantas. Temos também os pronomes relativos, que são empregados para retomar um substantivo ou um pronome, que foi dito anterior a eles, substituindo no início da oração seguinte, que são eles, o que, o quem, o onde, a qual, os quais, cujo, quanto, quantas. Então, esses pronomes relativos vão, o que, substituir um pronome que foi dito anteriormente. Então, você retoma o que você disse na oração anterior com os pronomes relativos. Já os pronomes indefinidos são aqueles que se referem de modo indeterminado, ou seja, de maneira vaga, a terceira pessoa gramatical. Que são eles, o alguém, o ninguém, tudo, nada, algo, algum, nenhum, tanto, várias, certo, poucos, qualquer, quaisquer, bastante. Esses são pronomes indefinidos, ou seja, não define exatamente uma pessoa do discurso, né? É o pronome indefinido. Beijinho e até o próximo Revisando.